Fala aí galera, beleza? Rascunha e Knara. Bora pra mais um vídeo aqui. Se eu não me engano, quinto vídeo, tá? Do canal. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí no canal. Deixe seu like. Ative as notificações, como eu tava falando, tá? E vamos pra mais um vídeo aqui. Tô gostando bastante. Vamos embora. Nós tamo aqui, tranquilo. Vamos entrar. Nossa. Somente eu, Capitão Cláudio. Estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido. A gente tem que atacar, senhor. Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar um novo antes da gente. Ficou claro? Sim, senhor. Boa. Vai na frente. Você! Abre isso agora. Recue! Isso aqui é um novo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. E você, Capitão? Vai deixar eles morrerem? Você aqui. Caraca, meu irmão. A vida é bem, Sargento. Criança não, irmão. Vem ver, Sargento. Vem ver, Sargento. Vem ver, Sargento. Criança não, irmão. Boa. Que isso, cara. O cara tirou na cabeça da criança, pai. À frente. Você! Abre o pão do lado. Sai daí, desgraçado. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu! E você, Capitão? Vai deixar eles morrerem? Ué, é. Não era pra eu abrir, não? Não entendi. Impediu o cartão de acesso. Tá o negócio pra eu abrir. Que eu sei que eu não podia deixar ele atirar na cabeça do menino. Tá aqui, filho do maco. Tá aqui, filho do maco. Você! Abre isso agora. Recue! Isso aqui é um lobo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu! E você, Capitão? Vai deixar eles morrerem? Nossa. Daryl, a gente tá aí. A vida é bem, Sargento. Agora, Sargento. Não, Sargento. Misericórdia é fraco. Não! Quando eu te pego. Ei, que tem extração. O prédio tá bloqueado. Tem saída, Capitão. Uou. Um monte de civil na reta, cara. Um monte de civil na reta. Tá aí, hein. E aí? Tá aí, hein. Vem ver, Capitão Price. Vai, Sargento. Vai, 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 vai. Vem sua direção. Muita correria, muita correria aqui, tem que ir com muita cortela, só eu e ele. Eu não consegui salvar dessa vez não. Vou de dois, hein? Vai, vai, vai. Eu sou o vidro como cobertura. Alvo o seu escritório. Daí, Caprax. Na fuça. Atire mesmo. Cadê? Porra, já ia mandar bala nele. Vamos pro porão, cara, comigo. Nossa. Vem, Vem. Numas. Vamos, vamos. 3-1, a gente está no torão. Entendido, aviso, tem inimigos do lado de fora do abrigo. Cuidamos disso. Opa! Calmei, capitão. Estourei a melancia dele. Mostra pra eles que a gente está aqui, sargento. 3-1, tamo aqui. Farah, você ainda está na luta. Sempre, capitão. O embaixador ainda está lá preso, senhor. Mantenha ele na linha, ele é nossa chave. Hadir, muito obrigado. O prazer é nosso. Romar a sua, mano. Vai matar ele. Vamos de novo. Ele dá só uma porradinha nele, mas morreu com uma porrada só. Farah, você ainda está na luta. Sempre, capitão. O embaixador ainda está lá preso, senhor. Mantenha ele na linha, ele é nossa chave. Hadir, muito obrigado. O prazer é nosso. Omar, sua, mano. Nos conhecemos? Quando você estava do nosso lado. O Lobo era um libertador. Eu ainda sou, irmão. O pessoal do açougueiro está se aproximando do embaixador, capitão. Entendido. Caiu. Atenção nas câmeras. E conduz o embaixador à segurança. Quero o cartão dele para as portas dos fondos. O resto comigo. Senhor, embaixador, me escuta. Volto ele na porta. Esteja esses fondos. Embaixador? Ai, meu Deus. Espera aí. Não! Merda! Capitão, o embaixador foi abatido. Mas eu posso levar a assistente dele até você. Beleza. Precisamos do cartão. Alô? Tem alguém me ouvindo? Alô? Aqui é o sargento Kyle Garrick. Stacy. Stacy Davidson. Siga exatamente minhas instruções e ficará segura. Pega o cartão de acesso do embaixador e vai até a porta. Que todeira, hein? Tá. Eu estou com o cartão de acesso. E agora? Não dá pra ter. O cara tá lá, mano. Que cara não sai de lá, não? Vai pra direita. Tem um armário no final do corredor. Vola final. Vola. 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 Tem um carrinho perto da porta. Fica abaixada. Aquele é o desgraçado do açougueiro. Cadê ele? Cadê o lobo? Ah! Que o lobo? Eu não sei. Não fica pra mim. O lobo tá aqui. Tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Eu sou só um analista. Acho que eu mandei ela na hora errada. Alguém deve saber. Não temos outra pessoa. Eu tenho você. Outro lado. Você que não devia estar no meu país. Aqui não é seu país. Vai pra mesa do meio. Fica abaixada. Peraí. Não. Não vai querer que eu vá pro seu país e pegue sua gente. Não. Mas... Não posso te ajudar. Sargento, você tá aí? Que azar o seu. Tô matando ele. Do outro lado da mesa. Vai. Vai pro corredor. Agora. Ah, eu tô indo. Vai. Nossa. Ah, não. Ah, não. Stacey, pega o telefone. Stacey, a gente tem que tirar você daqui. Droga, Stacey, esquece ele. Desculpa, Adam. Não grita, Stacey. Não se mexe. Eu quero ir pra casa. Vamos te tirar daí, Stacey. Você tá quase lá. Ele já foi. Vai pro cubículo. Próximo cubículo. Vai. Como que passa? Vai pro outro cubículo. Ah, tô indo. O outro cubículo. Vai agora. Tem um guarda bloqueando a saída. Vai ter que distrair ele. O que eu preciso fazer? Vai pro triturador. Agora liga ele. Volta. Volta. Vai pra saída. Corre. Vai aqui não. Vai pra trás. Merda. Tira ela daqui. Sargento, ela tá com a gente. Vamos reagrupar no estacionamento. Entendi, outro chefe. Tira. Todas as estações nessa rede. Perdemos a embaixada. Os fuzileiros estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador. Aqui é o Capitão John Price, SAS. Estamos indo até você. Entendido, Capitão. Meus fuzileiros vão ficar de olho em você. Entendido. Radir. Olho no sul, Lava. Capitão. Qual o plano? Se junte aos fuzileiros do complexo sul. Onde fica o complexo? Não muito longe. Depois do beco do outro lado da rua. Certo, Garrick. Abre. Aqui. Obrigada, Sargento. Você salvou minha vida. Esse cartão pode salvar a todos nós. Prepare-se. Esperem contato. Eles estão aqui. Seguindo. Na rua. Está encontrado. Perdeu, amigo. Na rua. Perdeu. Bom direito. Perdeu. Bom direito. Coral de ativistas. Cerco do outro lado da rua. Bora! Echo 3-1, você está livre para subir! Entendido, indo até você. Atenção para o movimento. Vai, não é seguro aqui fora. Nossa, queron! Nossa, queron! Ele é o Zé da Uber. Mãe de criança. Reposicionar agora! Aí está o complexo. Cartão, abre o portão. Vamos lá. Aqui é Bravo 6, SAS. A gente está do lado de fora. Seguiram, hein? Precisamos de uma sala segura para o prisioneiro. Sim, senhor. Sala segura na residência. Me siga. Vai ter que servir. Prende ele e vigia. Vamos voltar para buscar ele. Eu vou embora, irmão. Mas nos veremos em breve. Observador, aqui é 06. Preciso de apoio aéreo agora. Negativo, 06. Não pode ficar o outro barco. Esse maluco aqui é muito suspeito, cara. Não vou arradir. Tente me dar alguma coisa. A gente vai lutar com a cidade inteira. O único vant no alcance precisa se reabastecer. Não aguenta muito tempo. Traz-se ele para cá. 06, câmbio e desligo. Olha isso. Atenção do norte. Cubram o telhado. Caiam. Fara. Comigo. Entendido, capitão. Ok. Capitão, os fuzileiros devem ter cuidado da embaixada. Não tem nada, senhor. Eles vão voltar. Eles vão chegar pelo outro lado. Como você sabe? Porque eu tentaria. Ela está certa. Reposicionar do outro lado do telhado. Já. Se posicionem. Quero linha divisão atravessando o campo. Doze horas. Café. Vários homens com idade militar. Desarmados. Atenção a eles. Mais dois. Fara. São mensageiros. Estão olhando para cá. Droga. Olho neles. Deixa comigo. Fecharam a garalho. Uma coisa assustou eles. Olha a direita. Mais dois. Eles estão fugindo. Estão armados. Tudo quieto. Espera. Tem movimento. No meio do campo. Às onze horas. Onde? Negativo. Era só o vento. Segurem. Estão observando a gente, capitão? Mais uma palavra. Eu te mando para lá. Sim, senhor. Eles estão mirando nas luzes. Permissão para atacar. Atacar o quê? Não temos visual. Silêncio. Olho na grama. Lança um sinalizador. Vamos pegar eles com a luz. Sinalizador. Acende, Caio. Eu não sei acender o sinalizador. Ah, sim. Beleza, beleza, beleza. Agora entendi. Sinalizador disparado. Movimento. Partido de trás do campo. Mais um sinalizador. Não consigo ver de onde estão atirando. Alguém mandou o sinalizador. Cala a boca. Sinalizador disparando. O que é isso? Ainda não acabou, vai ter mais. Tô cheiro de munição. Caraca! Tira no meio da cara. 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 Entendido. Tira no meio da cara. Tira no meio da cara. Entendido. Tira no meio da cara. Tira no meio da cara. Anor, 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 anor. Tira no meio da cara. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?